Você pode ver e rever os conteúdos da programação da Record TV Interior a hora que quiser. É só se inscrever no nosso canal no YouTube, Record TV Interior RJ. Notícias, esporte, tecnologia, bem-estar e muito mais. No celular, no computador, no tablet ou na sua Smart TV. E pra não perder nada, ative o sininho de notificações. Informação de qualidade pra assistir quantas vezes quiser. Até a próxima.